Essa aqui é a Superloja, sempre com uma dica especial para você montar o seu negócio e para sua casa também. Olha, a gente vai mostrar essas panelas aqui que servem para este tipo de fogão, nós estamos mostrando agora com a Deuzane. Esse fogão é o de indução, é isso? Isso, esse é um fogão de indução, inclusive nós também temos a panela que também é de indução, aonde você põe, liga na energia, acabou o gás, não tem preocupação. E olha essa panela aqui também do mesmo jeitinho, olha, e é interessante, chegou aqui é indução porque a partir do momento que você encosta aqui, ele já acende e é na energia. Na energia. E tem vários tamanhos, tem esse aqui de duas bocas, tem esse de uma e outros modelos também, não é isso? Sim, aí nós também chegou agora na Superloja, o fogão para aquela pescaria, né, com a gás, tanto inox, para você levar naquela pescaria sem problema nenhum. Ah, e aqui na Superloja tem o fogão de bancada. Como é que é o fogão de bancada, Deuzane? Fogão de bancada é onde você vai montar aquela bancada de cozinha na sua casa e quer o fogão industrial, para ele ser mais rápido, para cozinhar a panela até maior, com chamas simples e dupla, no inox, faz aquele acabamento perfeito na sua cozinha. Gente, aqui temos também fogões industriais, porque a Superloja tem tudo o que você precisa. Sim, aqui tem todos os fogões industriais, o que vocês estão precisando na sua casa. Inclusive, chegou esse de quatro bocas, esmaltado, chamas simples, chamas dupla, tudo aquilo que vocês precisar na sua residência, no seu restaurante, aqui na Superloja você vai encontrar. Verdade, com um fogão industrial como esse, você pode montar um restaurante, fazer um atendimento maior, porque realmente tem qualidade. Olha que legal gente, este forno aqui é espelhado, dá para você já ir arrumando o cabelo, não é, Deuzane? Sim, esse forno que pensou até na gente, né? A gente que precisar de olhar, se arrumar, já olha nele. Esse é um forno residencial que chegou aqui na Superloja, novidade, vou abrir aqui para vocês, ele é antiderente dentro, tem gratinador, né? Onde que você quer assar ele completo, em cima e embaixo, e esse aqui você tem. E não podemos perder também esse design lindo, que é espelhado. E tem as cores também na cor vermelha, na cor grafite e todos os designs que vocês precisar aqui na Superloja, você tem para complementar a sua cozinha. Ah, e tem mais aqui na Superloja, não é, Deuzane? Sim, não acabou por ali, não. Tem bastante, além da daqueles que eu mostrei para vocês. Olha só, gente, aqui a Superloja está recheada de surpresa. Além da gente, dona de casa, que tem todos os modelos para que você possa escolher. É a Superloja, que é completíssima na área de fornos e você encontra muito mais para montar o seu negócio. É isso, não é, Deuzane? Com certeza. Aqui na Superloja, você pode vir encontrar tudo que você precisa. Gente, essa aqui é a loja da Rua Goiás, perto da sala VIP da aviação Chavante, mas tem o endereço também lá na Mato Grosso, não é isso? Sim, na Rua Mato Grosso, abaixo da Escola Gaspar e também não podemos esquecer em Tangará da Serra. Alô, pessoal de Tangará da Serra, essa é a Superloja, a loja que ajuda a montar o seu negócio. Lá no Instagram, como que o pessoal faz para seguir a gente? Arroba Superloja. Monte, então, o seu negócio. Aqui na Superloja.